Tema 5, aula 5. Interpretação de temas. Vamos que vamos. A violência contra os segmentos mais vulneráveis. Vamos compreender esse tema agora. Crimes de ódio, políticas públicas preventivas, campanhas de conscientização e prevenção à violência, conflitos sociais, marginalização da população negra, violência contra a comunidade LGBT, violência contra as mulheres, direitos humanos dos vulneráveis, violência contra crianças, idosos, pessoas com deficiência, o respeito à diversidade, questão da mulher negra e empoderada, o bullying, a intolerância religiosa também faz parte, violência intrafamiliar, trabalho escravo, segregação, eu coloquei aqui os direitos garantidos na Constituição Federal, isso daqui é para um método de intervenção contra a violência, né? Política nacional para a população em situação de rua, também é um método de intervenção, defesa do Estado laico, quem não sabe o que é Estado laico é quando não tem o envolvimento da religião com a política, carta da diversidade, que é muito importante, criminalização da homofobia, tem um exemplo aqui, vocês pesquisem sobre esse caso, que é o de Paraisópolis, acho que aconteceu em 2012, eu não recordo no momento, mas pesquisem, é só colocar no Google, atos de discriminação, crimes hediondos, segurança pública cidadã, investimento em educação, cultura popular, empatia e solidariedade da sociedade, genocídio da população negra, inclusão racial no mercado de trabalho, desigualdade social, pluralização cultural, investimento em esportes, ministério da mulher e da família e dos direitos humanos, política nacional para a população em situação de rua, e vem aqui as referências, né? Referência é o Senado Federal, o programa é a cidadania, é evento interativo, e eu indico essa referência para todos, fiquem antenados com tudo o que está acontecendo no Senado Federal, que isso é muito importante, muito importante mesmo para a sociedade, então, até na questão individual também, então fica aqui, ó, a referência para vocês, tá ok? Vamos agora para a aula 6, no próximo vídeo.